capítulo 14 marido Outro gigi gigi flamingos E aí, aqui tem zero. Zero, eleva lá. Ele tem que ir embora. Ele tem no lugar. Ele tem no lugar. Zero, ele tem no lugar. Oh! Tem no lugar, eleva. Eu vou flanquear um pouco. Ah, eleva. Eu vou flanquear um pouco. Um, 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 um. Tchau, cãe! E aí! Tchau, cãe! Tchau, cãe! Tchau, cãe! Tchau, cãe! Capitão, tem muita engaia-bomb. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É isso aí. Eu não vou fazer isso aqui. Você não tem que ver. Ele fôsse. Ah, você vai! Você vai! Você vai! Ah, você vai! Você vai! Obrigado. Capitão, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. O que é que tem? Ele tem um cartão Ele tem um cartão O cartão não tem Ele tem um cartão Ele não tem um cartão Ele tem um cartão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aaaaaaah, a gente vai Pega ele Pegue ele Eu vou, eu vou, eu vou serang ele Tadda tuan, tamat tuan E tuan, terima kasih tuan, baik tuan Hari ni kita akan ikut hantu hutan Untuk dokumentari apa yang hantu hutan Buat sepanjang dia dalam server Ok, hantu hutan sekarang ni dia sedang menggunakan kelas sniper Dengan senapang Apa tu, rifle apa tu hantu? Bell 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 eh Bell Bell eh Bell Bell eh Bell eh Senapang label yang terbaru daripada The last of us Eh, the last of us Apa tu, the last of us Yes, yes Oh, dia sangat Dia sangat, dia sangat pasti lah tempat perlu yang dia duduk Untuk dapatkan Point yang paling bagus untuk tembak orang Dan, sekarang ni hantu hutan Dia sedang, mungkin Dia tak selesa botot dia Gatak kat sini ke, dia Connect, connect, connect ke situ Ah, batu Jadi, sekarang ni hantu sedang menggunakan Lebel, lebel Infantry lah Lebel Infantry sekarang ni Dia sedang mencari Musuh yang ada Di bagian Lering berikut sana Di mana mereka Camping Untuk menunggu Tim kita Keluar daripada JTC Untuk mereka rampas kembali JTC ni Untuk pemain-pemain Battlefield 1 Perlukan stamina yang kuat lah Sebab Bila kita ambil Battlefield ni 24 jam lah Kita berlari Ada orang ke? Kau masuk Assalam 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 Dia ayah dah Pohon jok Dia belakang aku Open number, the bike Tak ada orang Sekarang ni di Bagian B ni masih clear lagi Tanpa sebarang musuh Dapi Tak apa saya Surprise motherfucker Sayonet cas Yes Sekarang ni Saya pun sahaja Baju cas sentry mereka Dengan banyak sangat kejam Sekarang ni Kita Mati dah Sentry Dah dah mati ya Jadi tak masalah ni Kita flanking daripada belakang Tapi kita berjaya flanking Dengan berjaya lah Wih ada orang, ada orang Di sini sudah ada orang kat aku Kutub-kutub pintu Jangan tu Aku tak masuk ke Aku tak masalah ni ikut aku Aku tak laku Thank you Cik Kapten Cik Kapten Sedia mengikut arahan seronnya Kapten Terima kasih Kapten Terima kasih Kapten Balik ni Air belanja you Ketopat Ketopat Belakang ni Hei tak nak belakang kaya ke Serutnya Dia tak nak belakang kaya Asyik ana Eh belakang kau siapa Belakang kau siapa? Haa Wah tu flanking Haa tak ada dah Mati lagi Ah Si dah oke Oh Kapten kau tak langsung pergi ee Tak langsung pergi ee E aí, aqui, aqui! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ah, lá, 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 lá! Sebelh-lhe! 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 Ramai-ramai! Bukal comam deorang! Dalham-lhe! Bukal comam deorang! Dalham-lhe! Uaah! Tepa-tepa! Bucu-bucu-bucu-bucu ni! Allah! Apa? Kita nak raya dah ni! Nak masak. Tapi masalahnya kita punya periwapa tak pernah pun nak. Nasi tak ada, rendang tak ada, rendang kosong tau. Nak raya macam mana ni, wey? Gila! Mesti jatuh. Dekat sana, tak? Hah? Dekat sini sini. Duduk-duk-duk. Mana? Oh, dah masalah. Kau yang kena jaduk, wey, wey! Lepas tangan! Wey! Tepuk, rabu-rabu! Aku kat member kita yang aku tengok dulu. Wey! Ada lipas, lipas hantu! Lipas! Ada lipas! Oh ada lipas! Oh ada lipas! Oh ada lipas! Haa ada lipas! Haa ada lipas! Bawa kepuasan? Dia telah bertahun-tahun lah. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wee! 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 Hahaha! 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 Aduh! Dia tak faham ke kita nak masak hari ni? Hahaha! Hehehe! Ah! Tidak! Surprise, motherfucker! Hahaha! Hahaha! Aku bapa nak cari lari ni. Aku nyurut sini. Aku keluar tembak dia. Hahaha! 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 Dia duduk kat katil. Dia duduk, aaah. Babi kena juga dah! Hahaha! Hahaha! Dia buat cari aku tau. Dia ikut sendiri aku. Tak baik betul. Dua orang. Dua orang ke? Dua orang. Dua orang. Dua orang. Dua orang. Dua orang. Dua orang. Api! Api! Bionet! Hahaha! Hahaha! Bye bye! Hahaha! Rabu! Rabu! Hahaha! Hada. Okey tak? Kita kat dapur tadi hantu. Hmm. Nak lipas dia. tak tempat tengok habis. Ah! Lipas dah mati. Sim, 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 sim. E aí E aí E aí E aí E aí Ele não conseguiu Ele não conseguiu Ele não conseguiu Eu já conseguiu A gente pode ter feito um alimento para o raya Agora, agora vamos fazer um alimento Agora, agora vamos fazer um alimento Eu ia pergunakan Alton ector Fá bom Ah, ah eu desde que para vocês Estou補ай para vocês Estou防u Que me salvarei As perxas do Möglichkeit Sí Já chegou Cero Pot no Sebol o cara já está matando a gente vai tomar um docteque a gente vai jogar ele a gente vai jogar com ele o cara está matando o cara está me jemuit eleva muito forte eu estou lá NOOOOO estou lá eu estou lá já estou lá o cara já está a ter atender do mundo do mundo Tem um dia na danama eu? Como é danama eu? Não, não, não. Tolu, eu não vou olhar para a batalha. Vou olhar para a batalha. Não. Aplausos, o que é? Aplausos, o que é? Aplausos, o que é? Aplausos, o que é? Aplausos, aplausos, aplausos. Selepas que ele a bateria, aplausos. Delion, o que é? Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos. Oh, 5 pessoas que? É que elas colocam em armão? Aplausos, aplausos. Aplausos, tem 5 Обus. Há limão? Ha, limão. Elevei. 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 Eu vou pegar você. 7. Olá, mulher. Elevei. 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 Tula Oh, ela dorme Tidura, ela dorme Tidura dulu Hari Raya, ela Tem que botar gas Botar gas, ela dorme de onde nós De onde nós dorme Oh, ela dorme Ela dorme Ela dorme Ela dorme Ela dorme Sebeu Akan de onde Doctors nampak Oh, aku dah bunuh raba Oh, abang Mama kawan kutu sebelah ni Aku dekat sebelah dia, tak ada orang Abang kutu sahur sahur Abang kutu sahur apalagi O, araya kutu sahur apalagi Dia tak ada kutu Salah kelenda kelenda kutu lopay dia pakai Aduh, não sempa com vocês mais. Ashram é Ashram Sinclair, que se casou com a Cintra Destaril. Que se casou com a Cintra Destaril? Ashram tem duas ashram. Ashram Sinclair e Ashram Songkla. Songkla Thailand. Sinclair e Ashram Sinclair e Ashram Sinclair e Ashram Sinclair. Obrigada por assistir. Obrigado. Oh, 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 oh!